Música Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Flygame Bom pessoal, dessa vez trazendo aqui para vocês mais um vídeo galera Esse vídeo aqui trazendo para vocês um videozinho num servidor muito top galera Então já cola aí, já deixa o seu like, pega sua pipoca, senta na sua poltrona e bora para o vídeo Mas então pessoal, eu entrei aqui no servidor, mano, servidorzinho muito top Pode ver ali que eu já estou com um milhão e estou no Rank Village 3 galera Mano, esse um milhão que eu estou, eu não consegui jogando nem nada Eu já vou mostrar para vocês como que eu consegui E se vocês perceberam a diferença aí na qualidade da intro para agora Foi porque eu troquei o gravador, não estava dando certo o outro que eu estava usando Que eu trava usando, né? Enfim Não estava dando certo o outro que eu estava usando Eu sei que o meu microfone está ruim, estou usando os barulhinhos ruins Mas eu peço que vocês tenham paciência galera Que eu vou estar pegando um fone novinho, beleza? Mas então pessoal, esse daqui é o servidor O servidor é muito bom, cara E eu já já mostro para vocês como que eu consegui aquele um milhão ali Mas então pessoal, agora eu vou mostrar para vocês Como que eu fiz para ter esse um milhão E mais cinquenta de cash E mais esses itens aqui que eu tenho galera Olha isso, mano Pessoal, o que acontece? O servidor aqui funciona com o sistema de temporadas, tá bom? Vocês podem dar um ali daqui certinho Vocês vão nascer, se eu não me engano, ali onde aquele cara ali está Vocês podem dar um ali daqui, mano E cada temporada você ganha um prêmio Nessa temporada é só você vir aqui em temporada E clicar aqui e pegar o seu prêmio Eu não posso pegar agora Só posso pegar na temporada dois, galera Mas no prêmio, mano Vocês vão conseguir cinquenta de cash Vão conseguir duas máquinas lendárias Uma máquina de slime Combustível E uma picareta explosiva, galera O que é muito, muito bom mesmo, pessoal Bom pessoal, eu já dei um barra pulote alto aqui Já peguei minha pulote E eu dei muita sorte Porque tem um cara ali Com todos os beacons Então já tem tudo aqui, tá ligado, pessoal? Então bora colocando essas máquinas aqui Para ver como é que funciona Eu sinceramente não sei como que elas funcionam Ah, isso daqui é caixa lendária Então bora abrir a caixinha Não sabia que isso daqui era caixa lendária Esse plugin aqui é bem bom, eu conheço Para quem não sabe, eu tenho um servidor E também tem lá esse plugin Eu ganhei cash E ganhei... Mano, tem como ganhar até VIP nessa caixa, galera Tem como ganhar até VIP E eu ganhei o VIP imperador Mano Eu ganhei um VIP na caixa, velho Bom, pessoal A rapaziada ali falou Que é só eu clicar assim Com um botão Não sei com que botão, mano Não sei como é que faz, cara Eu não sei Você falou para clicar em cima Tipo, se eu dropar Mano, eu não sei como é que faz para ativar Ó, não é assim Assim também eu vou estar vestindo E eu ativei Ah, não Não ativou Eu não sei como é que ativa Eu ganhei o VIP E não sei como é que ativa Sim Mas então, pessoal Eu não sei como é que ativa Procurei Não descobri Aproveitei Ajeitei o chat Que tá um flood do caramba Mas ok, pessoal É... Depois eu ativo isso daqui e tal Eu deixei ele aqui e pá É um... Meio estranho Esse cara colocar o item Que é um peitoral Para poder ativar VIP e tal Mas então, pessoal Bora estar usando Esse combustível aqui Para ver se realmente vale a pena Olha, a máquina Dropa bastante coisa de uma vez Esse é muito bom Então vou estar usando aqui o combustível O combustível tem uma duração de 5 minutos Então, logo após 5 minutos Eu volto com vocês E bom, galerinha Acabei aqui de vender os itens, pessoal E eu consegui lucrar ali 4.86 milhões, galera Porque 1 milhão eu já tinha E é isso Então, pessoal Só você entrar aqui Como ter VIP e cash de graça, mano Você entra, pega esses kits Já pega esses combustíveis Põe nessa maquininha aqui da hora E ganha uma picareta muito boa, galera E para vender é muito fácil Você vai chegar aqui Vai dar barracial E vai ter vendido tudo, galera Para poder acessar a loja do servidor É muito fácil Só você dar barra loja Você já está aqui na loja do servidor Onde você pode comprar e vender itens, galera E já aproveitando o gancho aqui Se você quer se tornar youtuber desse servidor É só chegar aqui no servidor da barra YT Que você vai ver os requisitos, galera Para ter tag mini youtube É só você ter 500 inscritos E seguir tudo o que é que pede E para ser youtuber grande nesse servidor É só você ter 1k de inscritos ou mais, galera Então aí está bem fácil para vocês que querem ser youtuber aqui do servidor Trazer vídeo e ajudar a Rush É muito interessante mesmo, galera Tem também um plugin muito legal nesse servidor Se você está com fome, mano Só você vir aqui da barra fome Clicar aqui em aceitar E você vai ter curado a sua fome, galera Bom pessoal, agora falando um pouco sobre os kits Se você dando barra kit Você vai poder pegar o kit aqui do Village Que é o primeiro kit, né No caso, o grupo ali que você já vem Que é um kit bem simples, galera Esse servidor, lembrando que ele é o P, tá Então você vai ver com eficiência 5 E um break em 5 Fortuna 5 Creio que seja P5 Tudo aqui, exato Tudo aqui é P5, galera Tem também um kit que eu fiquei curioso de pegar Que você também vai poder pegar Que é o kit PVP E o kit básico, galera O kit básico É, ele é bem básico mesmo Porque tipo, os itens são bem boasinhas Mas, cara Vocês vão ver com essa picareta explosiva aqui O que já é muito bom Então vale muito a pena Então eu vou estar dando uma mineradinha lá, tá Se eu não coloquei no vídeo a mineração é Porque o vídeo ia ficar muito grande Mas eu vou minerar e ver como é que tá Essa picareta e já mostro pra vocês, beleza Bom, pessoal Tô aqui na mina E vou mostrar pra vocês Um negócio muito legal, galera Essa picareta aqui Ela vale muito a pena Você liga É a picareta explosiva Que você ganha Você vai quebrar E ela vai explodir nos itens em volta Tá vendo, galera Então vale bem a pena E dropa bastante item também, galera Pra vender As lápis do lazuli Que vai vir aqui pro seu inventário Só você dar a barra céu E vai tá vendendo E se você usar uma picareta Que não é picareta No caso, com explosivo É só você ir quebrando aqui Que já vai mostrando ali Você vendeu o lápis do lazuli Por 100 E vende automático Então não lota inventário Nem nada, galera É só você ir quebrando aqui Que já vai vendendo, pessoal Vocês podem ver ali, né, mano Que eu tô cheio desses negócios aqui Meu cash aumentou Não sei se vocês viram E exatamente, galera Tem como você ganhar cash minerando, pessoal Só você tá minerando aqui Vai aparecer ali Você recebeu 50 de cash E você vai ter ganhado o cash, galera E vocês podem tá dando uma olhada aqui também Que eu tô cheio desses itens aqui no meu inventário E, galera, pessoal Só de vocês irem minerando Vocês vão ganhando esses fragmentos Que dá pra trocar por muito Que negócio legal, ó Você ganhou um fragmento mágico E conforme você for minerando Você vai ganhando Então eu já vou aproveitar E vou ir lá pra vocês mostrar O que vocês podem fazer Com essas belezinhas aqui E, bom, pessoal Aqui, no caso, na Warp Vou tá mostrando pra vocês Vocês vindo aqui nessa Warp E vindo aqui em Warp Trocas, galera Vocês vão tá se deparando Com esse local aqui, pessoal E aqui, o que vocês vão fazer? Pra poder trocar com todos esses villagers Vocês primeiro tem que vir aqui em heads E trocar aqui os fragmentos Por algumas cabeças, galera Pode ver que, tipo, é dois packs Aí você pensa Pô, Fla, é muito Mas não é Porque você vai tá ganhando 16 cabeças de uma vez E é muito fácil, galera Isso daqui eu nem fiquei um minuto minerando Então você pode tá pegando por todos esses daqui, tá? Aqui varia o fragmento e tudo mais E, galera Você pode trocar esses fragmentos por porções Por outros fragmentos Esses fragmentos aqui É o que? No caso, são cheques, tá bom? Pode tá trocando também por utilitários Que, cara Pra mim, essa daqui é a área mais top Você pode pegar o purificador Que remove os efeitos do inimigo Pode tá pegando bosses Que você vai tá matando E vai tá ganhando item Pode tá pegando esse totem da morte, galera Que é um negócio muito top Se você morrer Você não perde seus itens, beleza? Tem um agrupador de porções Tem outros bosses aqui também Até o último boss Que, no caso, se eu não me engano Eu esqueci o nome daqui Eu esqueci o que é Slip em inglês Mas é um boss lendário, galera Então vale muito a pena E aqui também tem uma picareta de toque suave 2 E essa eficiência 6 aqui Que é a picareta explosiva, galera Mas então, pessoal Meu ping tá bem alto Não sei o que aconteceu com a minha internet Eu sei que eu não tava conseguindo Nem andar no servidor Mas então, pessoal Tô aqui no mundo normal mesmo Só pra poder avisar pra vocês Que esse foi o servidor, tá bom, pessoal? O servidor tem muito, mas muito mais coisas Que eu não mostrei pra vocês É porque o vídeo já tava ficando meio grande E eu me incomodo com isso Mas o servidor tem muito mais coisa, galera Quero muito que todos vocês vão lá Pra poder testar tudinho E falar que veio pelo Flagame, beleza? Então é nóis Tamo junto Um forte abraço E fui Até a próxima Tchau